O governo federal está lançando hoje um pacote que vai incentivar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos e pessoas acima dos 55 anos. Essas faixas têm encontrado muita dificuldade para arrumar emprego. Quem tem os detalhes desse novo programa para a gente, direto de Brasília, é o repórter Yuri Ascar. Olá, vai ser uma nova modalidade de contratação justamente para incentivar a geração de cerca de 4 milhões de empregos ao longo dos próximos 3 anos. Vai ser editada uma medida provisória para isentar os empresários que aderirem ao programa de encargos como, por exemplo, a contribuição previdenciária, o salário e educação e contribuições sociais. Haverá ainda uma redução na multa sobre o FGTS em caso de demissão sem justa causa, dos atuais 40% para 20%. O salário fica limitado a um salário mínimo e meio, hoje quase R$ 1.500.